Oi amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nosso vídeo vai ser de receitinha gente eu tô trazendo para vocês uma sobremesa deliciosa que vai ser uma mousse de leite ninho muito fácil muito rápida né gente vai preparar tudo aqui no liquidificador levar para gelar e depois fazer uma finalização deliciosa e bem rápida aqui né então vai ser uma mousse de leite ninho e eu vou estar utilizando Nutella e morango para dar uma incrementada aí mas vocês podem depois usar a imaginação de vocês aí com outros tipos de frutas e outras caldas para vocês estarem colocando em cima na hora que eu tiver finalizando aqui eu dou uma sugestão para vocês aí tá bom a gente precisa sim de algo bem rápido prático né tem aquelas sobremesas mais elaborada mas muitas vezes a gente não quer nada que dê muito trabalho né a gente quer aquela receitinha ali bem rápida que vai lá coloca para gelar e já vai lá tomar aquele banho colocar aquela roupa linda então a gente trouxe hoje uma sobremesa muito maravilhosa aqui para vocês que é bem rapidinho de preparar tá vai ser tudo no liquidificador e eu já vou pedir para você aí que se você tá passando por aqui no canal se não é inscrito dá uma olhada aí no nosso conteúdo vê se você gosta se inscreve aí no nosso canal ativa o sininho de notificação para todos para você ficar por dentro de tudo que esse ano aí vai entrar com muita coisa boa então não esquece de ativar o sininho de notificação não esqueçam também de me acompanhar lá no Instagram vamos já passando aí para nossa receitinha e depois que tiver pronto vocês vão ver aí se vocês gostaram vocês compartilham com todo mundo aí para todo mundo fazer para fazer para a ceia de Natal aí fica uma delícia ok vamos lá então eu vou passar para vocês os ingredientes então vamos lá eu tenho aqui é 600 gramas de creme de leite eu tô usando creme de leite de de lata né que tem 300 gramas cada tiro sorinho fica um pouquinho menos mas vocês podem tá utilizando o creme de leite de caixinha tá duas caixinhas de 395 gramas de leite condensado também usa leite da sua preferência não esquece que se você usar de boa qualidade a sua sobremesa vai ficar muito mais deliciosa aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml de leite ninho tá eu tô utilizando leite ninho porque eu gosto adoro o sabor mas fica a seu critério também certo eu tenho aqui também aproximadamente umas 150 gramas de morango tá o morango que que eu faço com ele eu lavei ele deixei de molho sequei e aí vocês peguem e só tirem a folhinha vocês não cortem porque quando a gente vai utilizar morango na sobremesa a gente não pode cortar porque senão ele começa a soltar água lá dentro da sobremesa certo então só higieniza ele lá direitinho como de costume seu e puxa a folhinha deixa com o cabinho aqui ó para ele não soltar água na sua sobremesa tá e aqui também eu tenho um envelope de gelatina gelatina sem sabor e cinco colheres de água tá que a gente já vai começar aqui é colocando essa gelatina para dar uma hidratadinha e depois eu vou levar no microondas e a gente vai bater isso aqui tudo no liquidificador então eu já começo aqui eu vou colocar minha água aqui numa cambuquinha e vou fazer com a minha gelatina em chuveirinho aqui já pra enquanto eu vou adicionando as coisas ali no no liquidificador eu já deixo ela ir dando uma hidratadinha porque depois eu preciso levar por 15 segundinho lá no microondas tá porque a gente precisa levar no microondas pra nossa gelatina dissolver e ela poder voltar a ficar gelatinosa né senão ela não faz esse processo se a gente não levar no microondas ou em banho maria também se você não tiver microondas certo e deixa eu corrigir uma coisa que eu falei pra vocês que nós vamos bater tudo no liquidificador menos o morango tá o morango nós vamos reservar então eu começo aqui ó colocando o meu leite condensado colocamos tudo aqui dentro gente essa sobremesa é muito maravilhosa porque é bem rapidinho né dá até pra uma criança preparar porque ela não vai no fogo então assim ó você vai aí fazer e com certeza vai fazer o maior sucesso tá o valor dela vai depender dos ingredientes que você vai gastar então eu coloquei o leite condensado agora eu coloquei o leite ninho pra mim vir com o creme de leite em cima porque já vai batendo e misturando né se não fica só aquele leite em pó em cima e dificulta mais pra bater então enquanto eu levo isso aqui pra bater eu já vou levar minha gelatina lá no microondas por 5 segundinhos pra depois que eu der uma batida primeiro com essa misturinha aqui sem a gelatina depois por último eu só coloco a gelatina e dou uma batidinha rápido certo a minha gelatina já coloquei lá ela tem que ficar assim tá bom aí também ó agora eu vou colocar a gelatina aqui e vou bater mais um pouquinho bem rapidinho só pra misturar a gelatina então estamos com a nossa misturinha do liquidificador pronta ela fica assim ó bem líquida e agora a gente coloca aqui gente do céu isso aqui vai ficar uma maravilha vai ficar uma delícia eu vou levar eu vou colocar os morangos aqui a gente vai levar pro freezer por aproximadamente uns 30 minutos agora eu pego os meus morangos e coloco assim ó não precisa colocar na sobremesa toda você pode encher de morango se você quiser lembrando gente que aqui no lugar do morango vocês podem estar utilizando abacaxi vocês podem estar utilizando uva qualquer outro tipo tá eu vou fazer porque essa combinação aqui eu acho perfeita depois a gente vai usar uns morangos em cima pra decorar também tá agora eu vou levar lá pro freezer com bastante cuidado pra não misturar muito meus morangos aqui e depois eu volto com a finalização dela em cima o acabamento pra vocês certo então amores aqui está olha só super durinho agora eu vou fazer um acabamento com nutella se vocês quiserem fazer desse mesmo jeito que eu fiz porém vocês querem deixar baratear mais a receita de vocês no lugar da nutella vocês podem estar fazendo uma ganache e colocar um pouquinho de essência de avelã aí né que vai dar um sabor bem gostoso e vai ficar bem bem bonito também tá se aqui no lugar dos morangos vocês quiserem colocar abacaxi vocês podem colocar o abacaxi pedaços de abacaxi tá e vocês podem fazer ela com chantilly em cima polvilhar um pouquinho de coco e daí decorar com o abacaxi certo a nossa versão hoje vai ser ninho com nutella porque aqui todo mundo ama eu tô utilizando aqui uma manguinha de confeitar só com a pontinha do bico cortada se você não tiver uma manguinha de confeitar pega um saquinho de açúcar vira do avesso eu peço ele e faz um cortezinho e você pode estar fazendo esse mesmo efeito tá e aqui você pode utilizar a criatividade que você você tiver eu só vou fazer um zigue-zague aqui vocês só precisam fazer um movimento aqui de zigue-zague tá e aqui a gente ainda vai é colocar mais morango na decoração a decoração vai ficar a critério de vocês e na criatividade de vocês tá é bom sempre vocês utilizarem na decoração é o que vocês utilizaram na sobremesa ou no bolo né para as pessoas já identificarem o que que tem na sobremesa e agora eu vou provar essa delícia para ver se ficou gostosa então vamos lá amores agora eu vou provar essa delícia tô com água na boca né vamos ver como é que ficou o resultado dessa maravilha aqui e eu tô morrendo de água na boca gente do céu que delícia deixa eu tirar mais um pouquinho olha só gente como fica cremosa fica bem com aspecto de mousse mesmo tá olha só gente a cremosidade dessa sobremesa olha que delícia ela não fica gelatinosa fica um ponto maravilhoso tá se vocês quiserem fazer para desenformar e sim vocês utilizem dois envelopinhos de gelatina tá e vocês vão poder desenformar tá bom esse ponto aqui é para atravessa agora eu vou provar isso aqui que tá uma delícia e vamos ver se tá bom né se não tiver boa fala pra vocês humm 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 ai meu deus gente do céu é muito bom humm eu não consigo parar de comer perfeito gente o cameraman vai finalizar o vídeo aí pra vocês com essa imagem desse morango cortado aqui pra vocês verem que delícia façam e aproveitem eu quero dar uma dica muito importante pra vocês se vocês quiserem deixar ela mais sofisticada vocês podem estar montando ela naquelas taças tá ou você pode montar numa taça de vidro que você tem em casa ou você compra aquelas taças acrílicas você pode até tá fazendo pra vender gente fica perfeito lembrando que antes da finalização você vai ter que levar só a mousse pra gelar pra depois vim com o acabamento certo mas que é uma versão dela mais sofisticada faça numa taça aí que vocês vão arrasar o sabor vocês não tem noção gente é extraordinário maravilhoso um sabor maravilhoso demais tá bom eu espero que vocês gostem se você gostar compartilhem aí bastante pra bastante pessoas aprender é uma receita fácil na sobremesa rápida maravilhosa é um pouquinho mais caro porém você economiza em gás né porque não vai em fogo economiza em luz aí porque só vai lá na geladeira pra gelar rapidinho tá bom um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí